Eu não vou embora, eu não vou embora I love you, don't love you, see how through Don't let it go now, don't let it go now That music whisper to you, adiós Lembra aquele tempo, amor? Onde a gente se encontrou? Foi ali que começou Minha felicidade Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado É no passinho Ele é safado, ainda por cima é carinhoso Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Ele não vê compromisso e na minha casa é perigoso Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Ele sabe que não tem compromisso Hello, people Tudo bem, meus amores? Passando para agradecer Em primeiro lugar, né? Nos assuntos mais comentados do momento Assuntos do momento Nossa, vocês são incríveis Passando para deixar um beijo Para os meus jardináticos, muito obrigada Vocês são a minha resposta Amo muito vocês São Paulo está bem frio Hoje eu acorde cedo Saí e resolvi algumas coisas Voltei antes de cair essa nebulina Para não cair na minha cabeça Eu não sofri com aquelas crises de sinu Até ficar 100% Bem, um beijo A um de vocês Com Deus Sabador Um sábado cheio de luz Cheio de amor Para todos nós Gente, vocês já se empolgaram Subir uma escada E passou do andadinho 6? Eu sempre faço isso Obrigado Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Got the eye of the tiger, the tiger And I'm feeling good Oh, saudade que eu tava Gente, é porque não dá pra mostrar pra vocês do espelho Mas o meu cabelo tá muito lindo, cara Assim, nossa, eu amo ser loira Eu amo ser loira Eu amo ser loira